Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o professor Cleidiano e nesta aula, pessoal, iremos pegar mais uma questão da Cefed de Minas Gerais, que foi aplicada no ano 2023 com a SES 2024. A professora de uma turma de nono ano pediu aos alunos que respondessem a um questionário sobre o uso do celular. Uma das perguntas era sobre o tempo gasto em redes sociais diariamente. Todos os alunos responderam ao questionário e a professora organizou os dados obtidos sobre essa pergunta num gráfico a seguir. O gráfico está numa outra tela, ok, pessoal? O tempo médio gasto diariamente pelos alunos dessa turma em redes sociais é igual a... Então, somente uma alternativa que é correta. Então, pessoal, esse aqui é o nosso gráfico, ok? Aqui você pode perceber que aqui eu tenho o eixo das abcissas, ok? No caso aqui ele vai ser composto pelos números de horas, ok? E aqui eu tenho o eixo das ordenadas, certo? Que é o número de alunos, ok? Então, veja bem que aqui o tempo gasto... Aqui eu tenho quatro alunos que responderam que ele gasta duas horas. Aqui eu tenho seis alunos que responderam que gastam três horas. Aqui eu tenho, no caso, oito alunos que responderam que gastam quatro horas. Bem aqui eu tenho também a mesma quantidade, oito alunos que gastam cinco horas nas redes sociais. E aqui a quantidade de três alunos que gastam seis horas nas redes sociais. Como a questão quer saber a média, então é o que a gente vai fazer. A gente vai ter que pegar essa quantidade aqui e multiplicar com essa outra quantidade aqui, tá certo? Para descobrir a quantidade de horas, ok? Se eu pegar aqui, por exemplo, se eu pensar em somente um único aluno nessa situação. Um único aluno, ele fica duas horas na internet, nas redes sociais. Somente um único aluno. Se eu pegar dois alunos, vai ser quatro horas. Se eu pegar três alunos, vai ser seis horas. Agora, se eu pegar os quatro alunos, vai ser oito horas. Então, eu tenho que multiplicar, tá ok? E é claro que os demais também eu vou ter que multiplicar e somar depois. E dividir pela quantidade de alunos, tá ok? Quando você tiver gráfico assim, que você vai ter que fazer esse tipo de análise, tá ok? Você vai ter que tirar a média. Você vai colocar no denominador a quantidade que está aqui no eixo das ordenadas, tá ok, pessoal? Então, vamos aqui resolver a nossa questão. Eu vou aproveitar esse espaço bem aqui. Eu sei que vai ficar meio ruim, mas assim, para a gente não perder esse gráfico. Aliás, bora fazer o seguinte. Eu vou diminuir. Vamos fazer o seguinte. Eu vou diminuir isso daqui. Vou diminuir um pouco mais para aproveitar. Já que eu já apresentei o gráfico para vocês, dá para a gente fazer isso sem perda aqui do sentido da questão, certo? Então, vamos lá. Eu vou pegar quatro vezes dois, tá ok? Isso tudo aqui vai ficar no numerador, certo? O numerador é a parte de cima. Isso aqui é uma fração, uma razão. Aí eu vou pegar mais seis vezes três. Seis vezes três, mais... Aí, no caso, agora vai ser a vez do oito vezes quatro e do oito vezes cinco. Oito vezes quatro, mais oito vezes cinco, mais... No caso, três vezes seis. Três vezes seis, ok? Então, a gente vai dividir pela quantidade de alunos. Aqui eu tenho quatro alunos. Com mais seis vai dar dez. Aqui, com mais oito, dezoito. Com mais oito, vinte e seis. Com mais três aqui, vai dar vinte e nove. Vinte e nove alunos, tá ok? Vai ficar aqui no nosso denominador. Agora, a questão de cálculo, pessoal. Aqui vai dar oito multiplicando. Quatro vezes dois dá oito. Seis vezes três vai dar dezoito, tá ok? Oito vezes quatro vai dar trinta e dois. Oito vezes cinco vai dar quarenta. Três vezes seis vai a mesma coisa que aqui, ok? Vai dar dezoito, certo? Agora, a gente tem que somar. Veja que se eu pegar esse colega, com esse colega aqui, já vai dar redondo. Vai dar quarenta. Como esse daqui vai dar oitenta, tá ok? Dá oitenta. Eu vou pegar dez daqui. Oitenta, noventa, cem. Agora, eu vou pegar o oito daqui e esse oito daqui. Aí, oito mais oito vai dar dezesseis. Então, eu vou ter cento e dezesseis. Cem dezesseis, dividir por vinte e nove. É o jeito, né? Tem que dividir aqui por vinte e nove, ok? Dejeitar bem aqui. Então, cem dezesseis, dividir por vinte e nove. Bom, qual é o número que vai fazer aparecer esse número seis aqui? Então, eu vou pegar o quatro, certo? E sendo que é claro que nas alternativas que a gente já viu, bem aqui, ó, nessa tela, aqui eu tenho o três, eu tenho o quatro e eu tenho o cinco. Então, eu escolhi o quatro, realmente, olhando aqui as alternativas, tá ok, pessoal? E eu sei com esse quatro aqui que ele vai aparecer o seis aqui, porque quatro vezes nove vai dar trinta e seis. Vem três pra cá. Quatro vezes dois vai dar oito. Com mais três vai dar onze. Aqui, ó, dá zero. Então, aqui a minha resposta é quatro, ok? Então, essa aqui é a nossa média, tá certo, pessoal? E a sua resposta correta aqui é a letra B de bola. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, essa aqui foi a nossa aula. Então, espero vocês nas próximas aulas e até logo. Tchau, 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 tchau.